Mesmo sem chuva, ruas do bairro Jardim Conduta, em Rio Claro, ficaram alagadas na noite de ontem. De acordo com a Defesa Civil, com portas da represa que fica na Fazenda São José, foram abertas e causaram o alagamento. A gente pede que eles avisem nós com antecedência, só que ontem não ocorreu isso. Eles abriram, não comunicaram. Na zona rural, bandidos voltam a agir. Eu acho que isso é o fim. Eu acho que é o cumo da vergonha na cidade de Rio Claro. Óbvia de Rio Claro, ela é de nova diretoria. E ainda, Papai Noel já pode ser visitado na Praça Dalva de Oliveira. Boa noite. Mesmo sem chuva, os moradores do Jardim Conduta de Rio Claro tiveram suas casas inundadas na noite desta segunda-feira. A informação é que as comportas de uma represa teriam sido abertas, o que fez a água do Ribeirão Claro transbordar. Nossa equipe de reportagem acompanhou a situação ontem e voltou ao local hoje pela manhã. Mais uma vez, os moradores do Jardim Conduta foram surpreendidos pela água. Mesmo sem chuva, muitas casas foram invadidas na rua P5. Eu perdi tudo na minha casa uma vez. Chegou a dar 50 centímetros. A primeira informação era que toda a água veio de uma represa, que abriu sua comporta. A Defesa Civil de Rio Claro confirmou e alertou que eles não foram avisados. Todos os anos, nós fazemos contato com os administradores. Quando ocorrer alguma liberação, abertura de comportas, a gente pede que eles avisem nós com antecedência. Só que ontem não ocorreu isso. Eles abriram, não comunicaram. E o Jardim Conduta, as vias ali próximo à avenida P41, com a rua P6, acabou alagando e preocupando os moradores. Além disso, algumas casas sofreram ali com refluxo de esgoto. Nós comunicamos à empresa responsável do esgoto e conseguimos contato lá com a administração da fazenda. E eles confirmaram que foi feita a abertura das comportas. Esse é um problema que existe há mais de 15 anos e ainda os moradores continuam com medo. A gente fica assim meio, né, meio em suspenso, porque para quem já teve a casa já inudada, né. Durante essa manhã, nossa equipe voltou ao local e verificou a situação que ficou o lugar após a enchente. A situação aqui no local, no momento, é aparentemente normal. Não tem mais água em nenhum ponto da rua. Só algumas marcas que sobraram depois do que aconteceu ontem. Aqui nessa calçada, nós podemos ver que ela está muito úmida. E na parede, nós conseguimos perceber a marca da altura onde a água chegou. De domingo para segunda-feira, choveu 50 milímetros. E os responsáveis pela fazenda não tiveram outra alternativa a não ser abrir as comportas. Com certeza a capacidade dessa represa estava grande, a quantidade de água estava naquele local. Então eles acabaram abrindo e aí acabou causando transtorno para os moradores ali do conduta. A gente vai continuar monitorando nesse período de operação verão, que é o período de 31 de dezembro, de 1º de dezembro de 2012 a 31 de março de 2013. E a redação da TV Claré entrou em contato com a administração da Fazenda São José para saber o que realmente aconteceu com a represa. E o corpo de um homem já em decomposição foi encontrado ontem à noite em Rio Claro. A polícia foi acionada por moradores e encontrou o corpo de Antônio Peixoto Uchoa, de 57 anos, próximo de uma olaria na estrada da Servidão, no Jardim Progresso. A família compareceu à IML para fazer o reconhecimento do corpo e informou que Antônio estava desaparecido desde o dia 14 de novembro. A DIG está a cargo das investigações. E a onda de crimes na zona rural de Rio Claro continua preocupando moradores. Nós já mostramos vários casos aqui no Região Notícias e no último final de semana os criminosos voltaram a agir. Não, eu acho que isso é o fim. Eu acho que é o cumo da vergonha na cidade de Rio Claro. A gente não consegue saber com quem a gente vai recorrer. Tem que ser tomado alguma medida. O sentimento é de revolta. A área rural, que antes era símbolo de sossego e tranquilidade, hoje dá lugar à insegurança. Famílias que construíram suas vidas no campo já não sabem mais o que fazer. Deluca é uma dessas pessoas. Atualmente trabalhando como secretário de Agricultura de Rio Claro, se tornou uma das vítimas. Então, aqui um projeto tem uma escola. Didata show, equipamento de didática lá da escolinha, sala de ordenha, os implementos agrícolas, as torneiras da casa, os objetos pessoais. A gente levaram roupas da gente pessoal, roupa de cama. Levaram objetos pessoais. Minha mulher ganhou um relógio da avó. Foi-se, né? Então, coisas que pra gente tem um valor emocional muito maior do que aquele. Todos os presentes nossos de casamento que estavam guardados, que eram lembranças de algum que já tinha nos dado esse presente que já não estava mais com nós. Isso tudo foi levado embora. E essa não foi a primeira vez. Casa revirada, portas arrombadas. Deluca já passou por situação semelhante quatro vezes. Trauma, né? Você vê as pessoas, tem medo. Vizinho quase hoje tem medo de vizinho. Quando não está bem identificado quem é, vai chegando um. O outro já fica pensando quem é aquele que está chegando aqui em casa, né? Causou-se um pânio. Não é eu, são todos. Nós temos mais ou menos 1.400 propriedades no município. Eu acho que é difícil encontrarmos uma que ainda não ocorreu isso que está acontecendo aqui com a gente, né? O que mais preocupa quem vive na zona rural atualmente é a ousadia dos criminosos. Em uma outra propriedade, por exemplo, uma medida foi adotada, mas nem isso inibiu a ação dos bandidos. Agora eu coloquei sobre a ponte terra para interditar o serviço para que não entre ninguém. Agora vieram aqui no sábado, na sexta-feira da noite, carregaram, jogaram a terra tudo no rio com o paco enxado e infelizmente mais uma vez entraram e carregaram mais 16 cabeças de vaca, 2 cavalos e embora. No caminho, marcas do que antecedeu a ação. Copos descartáveis, jogados e até chinelos perdidos. Toda a terra foi removida para que a passagem ficasse livre. O que se já roubou de gado, de máquina, se foi encontrado alguma coisa, foi infelizmente ou felizmente pelos proprietários. Porque pela polícia civil, pela polícia militar, pela delegacia, nada se encontra. Isso é uma vergonha. Então eu acho que cabe ao prefeito da cidade ter mais responsabilidade. Afinal, ele é o principal autor da cidade. E atrás, eu acho que o que está acontecendo. Eu já fui em São Paulo, denunciei, inclusive lá na chefia da polícia. Vieram na época, fizeram alguma coisa. Agora voltou pior que antes. Acho que hoje é um afronto ou ao padre, ou ao povo do interior, ou até mesmo à polícia. Não sei. A população cobra das autoridades uma solução para esse impasse. A área rural de Rio Claro é extensa. Talvez algumas medidas tomadas pelos próprios proprietários de imóveis nas áreas rurais surtissem algum efeito. Perdi a confiança total na polícia e nas autoridades. Perdi a confiança total. Então o negócio é incentivar o povo a começar a fazer justiça com as mãos. A partir do momento que as pessoas que habitam na área rural têm a informação de quem sejam os autores, simplesmente tragam a polícia. Eu me responsabilizo, se houver uma identificação e se houver provas de que essa pessoa é autora, a polícia tomará todas as medidas. E cada um responde pelo eventual excesso que praticar. Às vezes o delito de furto pode ser menos grave do que algum tipo de retaliação promovida por algum produtor rural ou por algum morador da área rural. Ninguém ainda foi preso. E em Águas de São Pedro, cerca de mil moradores que estão em débito com impostos da prefeitura podem ter os nomes negativados. É o que a administração pretende fazer. A cidade conta com 2.707 pessoas e 37% estão entre os devedores. O contribuinte que não comparecer para regularizar as pendências dentro de um prazo será incluso no Serasa. A prefeitura está com dificuldades para fechar o ano e até demitir os secretários e funcionários comissionados. A dívida ativa da prefeitura gira em torno de 8 milhões de reais. E a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Rio Claro, está com nova diretoria. A presidente eleita conversou com nossa equipe e relatou alguns desafios. Após 6 anos como vice-presidente na OAB de Rio Claro, agora a doutora Rosa é a primeira mulher eleita como presidente. A mulher é diferente, nós somos diferentes. E hoje em dia a mulher é com a nossa presidente, com a Dilma. Nós temos duas mulheres no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão maior do Judiciário. Então, as mulheres elas estão ascendendo mais ao poder e elas têm que ter esse espaço. Hoje as advogadas são em número maior do que os advogados no estado de São Paulo e aqui em Rio Claro também. A diretoria eleita vai atuar no triênio 2013-2015, representando a quarta subseção da OAB de São Paulo. Eu tenho aí para o ano que vem a inauguração do novo fórum, da nova vara do trabalho. E tudo isso também depende de nós. Darmos suporte, talvez até, a gente sabe que tudo que é novo gera uma certa resistência. Eu vou estar do outro lado da cidade, bem mais distante. Então, precisamos ver quais vão ser as necessidades dos nossos advogados, até de transporte e como vão funcionar. Eu tenho que ter salas de apoio lá para que tenham xerox, para que tenha internet, para que tenha computador para os advogados. Isso já foi previsto, eu preciso ter banco lá para que essas guias tenham que ser paga, também já está previsto. Então, são muitos desafios para o novo mandato. E sobre a educação, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, divulgou hoje o nome dos candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular 2013. 45.639 pessoas foram convocadas. Os exames da segunda fase acontecem nos dias 16 e 17 de dezembro e a lista geral de classificação deve sair no dia 29 de janeiro. E o período natalino é considerado o melhor para a venda do comércio, que aproveita para realizar diversas campanhas para atrair ainda mais os consumidores. Karina Rossi traz os detalhes de uma delas na cidade de Rio Claro. É isso mesmo, o Natal é a melhor data em vendas para o comércio e com isso várias campanhas surgem para estimular o comércio da cidade. Aqui ao meu lado, o Fábio Freitas, ele que é gerente geral do Shopping Rio Claro. Fábio, o que isso significa para o comércio e o que o Natal significa em vendas? O Natal significa a melhor época do ano para o comércio, para o varejo. Onde nós temos aproximadamente 30% a 40% de crescimento comparado a um mês normal. Além disso, nós temos mais atratividade, os clientes, nós temos uma decoração montada e vários outros atrativos para atrair esse consumidor para o shopping. E é uma época maravilhosa, uma época dos sonhos, uma época da magia, isso tudo é o que nós temos aí para oferecer. E falando da decoração em si, nós estamos aqui no espaço especial que foi preparado para abrigar o bom velhinho. Fala um pouquinho da decoração que o shopping preparou para esse ano. Isso, esse ano nós fizemos uma decoração voltada para o tema musical, então a nossa decoração é um acústico de Natal. Justamente resgatando o potencial que nós temos aqui no Rio Claro e região de vários corais, várias apresentações musicais, vários músicos que podem vir aqui apresentar. Esse ano nós temos ainda, além do Papai Noel, um espaço cartinho onde a criança pode vir, deixar seu recado, deixar sua mensagem para o Papai Noel. O que os Papai Noel, esse com certeza, esse nunca falta, né? Temos ainda uma decoração anexa aqui, é o trenzinho, então funcionando perfeitamente, a gente pode estar atraindo mais o consumidor e por outro lado, dando mais opções. Esse espaço carta, por exemplo, nós temos aqui vários pedidos, né? Desde um pedido para uma mãe ou um pai voltar para casa, né? Que nos comove muito, como também outros pedidos aí de brinquedos e outros pedidos a mais. E falando nesse período, né? Que é um período especial, várias campanhas para estimular a vinda dos clientes, do consumidor aqui para o shopping. Isso, esse ano, inclusive, nós estamos aí sorteando um carro, né? Um Peugeot 308. Então, o consumidor, a cada R$ 200,00 em compra, inclusive, ele pode estar acumulando esses cupons em várias outras lojas, então ele pode comprar numa alimentação, R$ X, e pode, somando esses cupons todos, ele tem a cada R$ 200,00 em compra o direito de concorrer a um carro zero quilômetro. Quem não quer iniciar um ano com um carro na garagem zero quilômetro, né? É um carro com um valor agregado bem interessante, um carro completo, com todas as opções aqui, uma marca também, uma montadora fantástica. Então, assim, é um Natal especial, um Natal mágico, um Natal acústico, nós, que nós estamos aí oferecendo para os clientes. Além das promoções de todas as lojas, né? Nós temos hoje um mix completo dentro do shopping, tanto de alimentação, calçados, bijuterias e vários outros produtos, e onde a gente consegue atrair melhor esse consumidor. E esse ano, como você disse, a oportunidade também de toda a família vir para o shopping, para conferir tanto as novidades, como também a decoração especial de Natal e os corais, né? Tem uma programação especial para esse ano, a população vai poder conferir muita música aqui no shopping, é isso? Sim, como o nosso tema é acústico de Natal, nós seremos até agora, nós temos seis corais confirmados. Até faça um convite a quem tem, participa de algum coral aqui na cidade ou na região, que venha prestigiar o nosso Natal aqui, venha fazer parte desse sonho, dessa música, dessa acústica, né? E é um tema muito bacana, porque você consegue trazer corais e traz vários corais, vários tipos de apresentações. Isso vai nos agradecer ainda mais o nosso Natal e dar oportunidade para esses grupos possam se manifestar também dentro do shopping. Então, sejam bem-vindos, está aí o convite, que possam fazer contatos com a gente e levar música, né? Música traz todo um clima bem bacana de Natal, o que a gente tem para oferecer e desejar um Feliz Natal a todos nós que estamos aí trabalhando o tempo todo, correndo, mas no Natal todo mundo para, todo mundo está voltado realmente para esse mundo encantado, essa magia. E agora é só aproveitar todo esse clima natalino e para quem quiser visitar o Papai Noel, o que é preciso fazer? O Papai Noel está aqui todos os dias, de 14h até as 22h. No domingo, no dia de Natal, dia 24h, ele vai ficar até as 18h. Então, se você está em casa e quer trazer o seu filho para visitar o Papai Noel, e nós temos até interessante, tem vários adultos também que estão gostando, porque o nosso Papai Noel é o verdadeiro, né? É o mais bonito da região. E aí nós temos esse espaço. Então, ele fica todos os dias até as 21h30 aqui no shopping esperando por vocês. Obrigada pelas informações. Então, fica aí o convite, se você quiser conhecer o Papai Noel de pertinho, está convidado. Ontem, as crianças de Rio Claro puderam conversar com o Papai Noel. é que a Casa do Bom Velhinho, que fica na Praça da Alva de Oliveira, foi inaugurada. A Praça da Alva de Oliveira, pela quinta vez, se transformou na Casa do Papai Noel. A ACIR, que em parceria com a Prefeitura, montou a Casa do Bom Velhinho. Todas as noites, as crianças poderão conversar com o Papai Noel, além, é claro, de conhecer a cidade no trenzinho, especialmente decorado para esta época do ano. Para as crianças, esse é um momento muito especial. Conversar com o Papai Noel e pedir os brinquedos, tão aguardados ao longo do ano. Eu falei que eu vou querer um cachorrinho e um tablet, um gatinho, a parte de correga na piscina. É um sonho que só vai desfazer no momento que elas crescerem, que elas vão ver que vai se transformando, né? Mas esse momento é muito especial para elas. Isso jamais pode acabar. Isso daí é um sonho que todas as crianças têm que guardar com eles, que eu já tive essa infância, agora eu passo tudo para o meu filho também. Até hoje, acredito. Eu sou fã do Natal. As crianças podem ainda entregar a cartinha com os pedidos ao Papai Noel. Esse material passará por uma triagem para que os parceiros da ACIR que possam atender os pedidos. A criança pode escrever em casa a cartinha, vai trazer, vai conversar com o Papai Noel e vai deixar aqui com ele. Essas cartas, elas são levadas para a associação comercial, elas passam por uma triagem, pela viabilidade, a necessidade do pedido. E elas são convidadas, e os empresários, a comunidade é convidado a adotar essas crianças, né? Na medida do possível, a gente consegue estar entregando alguns presentes aí para as crianças mais carentes. E essa magia do Natal contagia a todos, as crianças, seus familiares, até a figura mais importante nessa época, o Papai Noel. Eu fico assim, tão emocionado, eu tenho uma... eu sou muito feliz. Eu adoro, vejo no olhinho delas assim, brilhanto, elas ficam assim, deslumbrado com o Papai Noel. Então eu me sinto assim, muito feliz. Eu adoro receber eles, adoro, adoro. E as crianças podem visitar o Bom Velhinho na Praça da Água de Oliveira e levar a cartinha até o dia 23, das 7 às 10 horas da noite. E agora a repórter Vlada de Santos traz informações para você ajudar a comunidade de Rio Claro e ainda, quem sabe, levar para casa um Maverique. Já pensou começar 2013 com uma verdadeira raridade na garagem? Isso mesmo, isso pode acontecer com você. É que o projeto do Terra Nova em Rio Claro do Padre Juscelino está rifando um Maverique. E é com ele que a gente vai conversar agora com o Padre Juscelino para contar um pouquinho mais dessa iniciativa. Padre, o projeto Terra Nova já existe há algum tempo e atende famílias carentes. E agora, mais uma possibilidade de arrecadar fundos para esse brilhante trabalho, não é mesmo? Isso, nós já estamos lá praticamente há quatro anos, que é uma ação entre as faculdades caretianas, a qual hoje estou à frente, juntamente com o Padre Luiz. Onde que nós ganhamos agora, em prol do projeto, uma Maverique e estamos fazendo uma ação entre amigos para arrecadarmos fundos para manter esse projeto. Fazer muitas vezes é fácil. O mais difícil é manter os projetos e fazer os projetos funcionarem. Nós já temos um projeto que, há um ano, nós começamos juntamente com o jogador Elano, o qual temos 100 crianças, se não me engano, de 6 a 12 anos, que participam todo sábado do projeto. E agora, nós temos, ele nos doou o Maverique, que é uma araridade, mas também tem que andar com dois tanques de gasolina atrás. É uma V8, onde foi doada para fazermos algo em prol do projeto. E nós temos aí, para o próximo ano, um dos grandes projetos é ampliarmos o espaço para que essas crianças, dias de chuva, não só as que vão no projeto do Elano, mas que vão durante a semana nos nossos projetos, tenham uma quadra poliesportiva para poder fazer suas atividades esportivas, etc. Então, eu quero agradecer a ele e quero convidar as pessoas para que possam também adquirir seu número para concorrer. E está aí, 2013, com uma bela verique. Agora, quem quiser, então, comprar um número desta rifa para concorrer a esse carrão que o projeto social do bairro Terra Nova vai estar sorteando, quanto custa o número, padre? O número custa R$ 25, porque são cinco prêmios, é uma verique, uma moto, um notebook, um tablet e a cruz do padre, essa cruz aqui. É uma réplica, lógico, que não é a cruz, é essa aqui. Muito obrigada pelas informações. Então, tá aí. Então, R$ 25, você concorre a um maverique novo em 2013 na sua garagem. Vlada de Santos para o Região Notícias. Obrigada, Vlada. E se você quiser tentar a sorte comprando um dos números para concorrer ao carro, basta comparecer na sede da comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, que fica na Avenida 13, número 969, no Jardim Esmeralda. Mais informações pelo telefone 3524-4305. E hoje à noite tem exibição de filme no Sesc de Piracicaba. Veja só. Cazuza, o tempo não para, produzido em 2004 e dirigido pela dupla Sandra Werneck e Walter Carvalho, é a atração de hoje no Sesc. O longa percorre a trajetória profissional e pessoal de Cazuza, do início da carreira, em 1981, até a morte, em 1990, aos 32 anos. O sucesso com Barão Vermelho, a carreira solo, as músicas que falavam dos anseios de uma geração e o comportamento transgressor e ainda a AIDS, são temas tratados no filme, que foi premiado em diversas categorias. O longa será exibido às oito da noite com entrada franca. E antes de encerrar, uma outra dica para você, daqui a pouco tem homenagem a Gonzaguinha, em Rio Claro. Essa é a quarta edição do projeto Viva Brasil, o Brasil em composições. As canções mais conhecidas de Gonzaguinha serão interpretadas no Casarão da Cultura, por experientes músicos e cantores rioclarenses. As apresentações têm início às oito e meia da noite e a entrada é franca. Outras notícias você encontra em nosso portal na internet, tvclaré.com. Uma boa noite para você e até amanhã.